Tô com pressa, vambora, não tem o dia todo não. Vambora meu filho, age com isso, não fica enrolando não. Moça, pode segurar ela pra mim por favor, só pra me encatar aí. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Tu acha que eu vou sujar minha mão com isso? Mete pé daqui cara, vai. Tchau, tchau. Telefone descarregado uma hora perto. Ai meu Deus, tá vindo alguém. Ai é o moço. Graças a Deus, tomara que ele me ajude. Moço, tá bom, me ajuda. Não olha. Não olha. Não olha. Não, 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 não. Posso ver o coxinho dela? Posso ver. Tu acha que eu te sou eu mesmo com isso? Moço, me perdoa. Eu não sabia. Você me perdoa. Eu não queria ter feito isso. Eu não tenho nada pra te perdoar. Fica aqui dentro. Moço. Você acha que eu vou sujar agora com isso? Preciso de copo aí. Eu preciso falar com ele. Vai ser agora. Deixa eu só pegar minha bolsa. Ué, ele tava aqui agora, ele sumiu. Menina, você viu o moço que tava aqui? Preciso falar com ele. Ele vai embora. Como eu faço pra encontrar ele? Você não encontra ele. Mas qual é o seu nome? Cristiano. Ele deixou um presente pra você. E aí, ele vai embora. 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 Ele vai embora.